Salve amantes da natureza eu sou a Alana e hoje nós vamos fazer um prato especial que é macarrão de panela de pressão você já fez aí na sua casa ó aqui a panela já está aquecendo e quando está aquecendo ali ó geralmente é porque a gente não tem aqui é de pobre mas se você tiver tipo frango desfiado quiser colocar bacon como a gente não tem vamos fazer só com uma linguiça e carne moída bom vamos começar enquanto aquece ali começar cortando aqui a linguiça mas essa receita fica bom todo o que tiver em casa pode colocar verdade galera todos os temperos que tiver ficou uma delícia com frango picado peito de frango né feito de frango fica uma delícia tá muito bom e é três minutinhos só três minutos já tá você está aí corrido aí que trabalha tá na comeria do dia a dia que é uma comida bem fácil eu faço esse macarrão muito bom bom você aqui e vamos lá e vamos cortar aqui e cortar pequenininho fica melhor né e rende mais verdade fica mais gostoso né galera é galera receita aí ó canal aí ó dando ajuda aí para você que tem tem na sua casa aí os produtos aí ó inventar umas coisas para não ficar comendo sempre a mesma coisa né galera gente vamos variar um pouquinho né as vezes o marido dá uma enjoada né se a mulher tipo não varia na cozinha só faz arroz e feijão e um bife arroz e feijão e sei lá feito uma batata então faz isso aqui que seu marido vai adorar seus filhos vão adorar minha filha adora comer esse macarrão toda vez que eu faço não sobra nada na panela né amor é isso aí é verdade ó tá faltando molho aí minha negra eu vou pegar um molhinho especial que vai molho também galera ó aí galera ó top demais tá bem quente não colocar muito óleo não porque fosse óleo de azeite e deixar ela melhor né não é isso aí galera ela vai deixar dar uma fritadinha aqui não já vou jogar aí vai fritar junto né não tem problema vamos jogar tudo aqui e aqui é só mexer e deixar fritar eu gosto de deixar bem bem fritinho porque como o macarrão é 3 minutinhos aí a gente gosta aqui tudo bem frito bem cozido então vai ao gosto né vou pegar o molho bom agora vou pegar o molho ali enquanto vai fritando ali a carne moída e eu vou colocar também já daqui a pouco colocar a linguiça e vou pegar o molho que esquece já é hoje nós trabalhamos não deu para trabalhar muito né amor choveu na hora que tava rebocando lá e não deu para trabalhar E aí então é pendurado uma altura bem grande complicado meu deus olha aí ó galera tá ali ó tá aí né meu mentado tá estiado ó aqui fogo bem rápido viu o fogo é bem rapidinho é isso aí galera vou mostrar o tanto de eu não vou fazer muito macarrão Eu vou mostrar o tanto de água que você deve colocar, tá bom? Para você, quando fizer na sua casa, não colocar muita água e ficar parecendo uma sopa. Não é essa a intenção, é um macarrão mesmo. É, galera, toda vez que nós começamos a cozinhar aqui, ó. Olha quem chega. Quem chega ali, ó, o nosso companheiro ali, ó. É, sem vergonha. Olha o chico que vai se esconder. Vai lá, ó. Olha lá, papai. Olha lá, sem vergonha. Esse é sem vergonha, esse gatinho. Né, Branquinho? Ele vai com nós para a chácara também, galera. Assim que nós vendemos a nossa casa aí, nós vamos estar comprando uma chácara, galera. Estamos tentando vender a casa. Estou tentando fazer uns serviços aí para mim colocar um piso novo na casa. Dar uma arrumada no nosso quintal. Nós vamos até fazer uma saga aí dessa manutenção aí na nossa casa aí para vender. Que aí nós vamos estar se mudando para uma chácara. É, veja a hora. A gente está ansioso, viu? Meu Deus. Olha, já vou colocar a linguiça lá também, de bom? Aí, galera, colocou tudo junto. Colocar a linguiça. Dar uma mexidinha. Como essa carneira não tem muita gordura, então ela não solta muito óleo, muita... Mas não tem problema. Vai demorar um pouquinho, né? E dali a gente vai acrescentar só o molho, tá? Já só dá mais uma... Mais uma dourada. A gente já joga o molho. Aí, galera, já está quase no ponto já. A carne moída já está... Já está quase, ó... Vê que soltou pouca água. É, já está ficando show de bola, hein, galera? Já está quase pronto. Muito bom mesmo. O mais demorado é esse processo aí. Porque começou a pressão, três minutinhos você desliga e já é. Aqui é o mais demorado. Mas é só ter paciência. Vale a pena, com certeza. Gente, agora chegou a hora do molho. Vem cá, vamos colocar o molho. Ó, vou colocar o molho inteiro. Porque eu gosto bastante molho. Não importa a quantidade. Mesmo que eu for colocar só um pouquinho de macarrão, eu põe o molho inteiro. Eu gosto de macarrão com bastante molho. Ó. Fazendo o... Tem que fazer, né? O negócio do fabrication. É de plástico. Isso aqui não tem como. Acho que toda dona de casa faz isso, né? Eu acho que... Sei. Não conheço quem não faça. Olha, agora está começando a ficar bonito, hein? Está bonito, hein, galera? Olha, ó. Que chique. Agora sim. Acrescentei aqui só o alho. Aí eu coloco mais... Colocar mais alguns temperinhos. Que eu adoro, orégano. Aqui em casa todo mundo gosta de orégano. Então, bora lá. Colocar um temperinho. Vou passar um pouco. Só um pouco. Quase um. Vamos mexer. É, galera. Hoje eu estou só de olho. Só observando. Hoje eu não faço nada, né? Vou colocar um pouquinho de cuminho. Isso. É bom? Cuminho é bom. Tá. É gostoso. Vou colocar um pouquinho. Mas tem que fazer feira. Não tem... Acabou tudo. Tem um tempero, então... Não tem nenhum outro tempero. Ó, agora eu vou acrescentar a água. Só um pouquinho, porque tem que pôr o macarrão para cobrir, né? É. Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá bom. Vamos colocar um pouco, ó. Aquele ponto, aquele ponto que está mais quente. É, galera, ó. Vamos colocar o macarrão. Vamos colocar o macarrão. Ó, pode ser macarrão do que você tiver em casa. É. E como eu tenho os espaguetes... Quando nós faz, nós faz geralmente com o parafuso, é muito bom. Ele gosta do parafuso. É, esse tema é... Agora, a mim, tanto faz. Mas pode usar qualquer um. Tem o macarrão. Mas qualquer um que você estiver em casa, tá bom? Qualquer dia desse, eu vou fazer até uma receita mostrando você fazer o seu próprio macarrão em casa aí, ó. É, é verdade. Facinho, facinho. Só com gema de uva e farinha de trigo. Você acha que assim dá, não, para nós? Sim, dá. Com certeza. Mentira! Só em dois. Só em dois. Dá parafumar um pouquinho. Tá bom, mas tá com a dieta aqui. A opa, soma um pouco. A palma vai querer mais. Então... Mais um pouquinho de macarrão. Só mais um pouquinho. Vai ficar top, galera. Ó, galera, ó. Fogãozinho a lenha. Minha gatinha cozinhando. Quer mais o que na vida, né, amor? É, mais nada. Só ir para a chaca. Só ir para a chaca, com certeza. Ó, quando você coloca o macarrão, você viu que ele ficou assim? Você pode dar uma ajeitada nele assim. E coloca só para dar uma meia cobridinha, assim, ó. É, isso aí. Pronto. Aqui já está ótimo. Eu vou só dar aquela leve mexidinha, assim, ó. Ó, ó. Isso aí, galera. Pronto. Vamos lá. Acho que de sal já ficou bom com aquele temperinho, né? De sal ficou bom. Com certeza. Tá ótimo, de sal. Aí, coloca na pressão. Começou a pressão. Três minutinhos. Três minutinhos só de pressão, você desliga. Isso aí, galera. Pronto. Até daqui a pouco. Dois mil anos depois. Gente, já deu os três minutinhos. Agora vamos tirar ele daqui. Isso aí, vem o segundo segredo agora. É. Falou o segundo segredo. Tirou ele. Você não abre. Deixa sair toda a pressão sozinha. Isso. E aí você deixa sair a pressão. E, geralmente, espera cinco minutinhos, tá, galera? Cinco minutinhos certinho lá. Porque ele vai terminar de cozinhar. Exatamente. Assim, ele vai ficar top. Perfeito. Bom. A gente já passou cinco minutos. Vamos abrir agora para ver como é que ficou. Vamos ver, ó. Ainda tem vapor, ó. Vamos ver como ficou. Aí, ó. Você dá uma mexida. Ele ainda vai sugar bastante. Se deixar mais tempo, ele suga mais. Mais. Mas assim, tá bom. Nós gostamos de ele assim, mais úmido, né? A gente gosta assim. Você gosta de ele mais seco, você deixa uns dez minutos, galera. Ou então, põe um pouquinho menos de água, se você não quiser. Verdade. Mas é porque eu gosto muito do bolho. Mas, olha, aqui, ó. Daqui a pouquinho mesmo, até nós comer, já vai estar seco. Verdade. Vamos colocar agora nos pratos, vamos estar experimentando. Vamos ver se ele tá bom. Vamos ver se ele tá gostoso. Vamos arrumar pano. Tudo que você faz com linguiça defumada fica bom. Uma simples coisa que você faz, fica bom. Vamos ver se ficou bom. A gente gosta de deixar o macarrão todo inteiro, né? Pra poder enrolar e ficar mais bonitinho. Então, se tiver queijo ralado, você põe, tá? Tá feito. Ficou bom? Isso aí, galera. É bom? Cozinhou. Ficou bom? Ficou malinho. Esse aí, ó. Olha só pela cara do macarrão, você vê se ele cozinhou ou não. Você pode olhar aí, ó. Ele tá cozidinho. Tá bem molinho. Esse aí é o macarrão de panela de pressão. Macarrão de panela de pressão. Você pode fazer na sua casa. O dia que a mulherada estiver aí corrida. Não quer preparar. Não quer ficar horas no fogão. Isso aqui fica gostoso. 3 minutinhos pronto, viu? Isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Vamos lá. A dica do Naturação de Rosas pra vocês. Valeu, galera. Esse é o vídeo de hoje. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.